Que tal aprender uma levada de samba no timbal, hein? Tipo essa. Um, dois, três, quatro. Mas antes, eu sou Jefferson Fontana, músico-percucionista, endorser da Tacto Percussão, e hoje nós vamos falar sobre esse instrumento aqui. Se você quer estudar comigo, curso Timbal Fácil, curso Pandeiro Fácil, links na descrição. Bom, nessa levada, nós vamos utilizar o som Open, que é esse aqui. A nota Fantasma, que é quando você não toca na pele, apenas encosta, né? E o Slap. Então, no primeiro tempo, fica assim. O primeiro e o segundo tempo são iguais. Então... Aí, no caso, o próximo compasso também, tá? Então... E no quarto compasso, que vai ter a diferencinha. Então... Então, no caso, o quarto tempo, ou no caso, o segundo tempo do segundo compasso, vai ser isso aqui, ó. Ok? Então, Open, Slap, Nota Fantasma, Open com a mão esquerda. Então... Mais uma vez... No caso completo. 1, 2, 1, e 2, e... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beleza? Fácil, né? Então, bora fazer isso no andamento. 40, 50, 60, 70 e a 80 do metrônomo E claro né, depois eu vou fazer isso com um pequeno play along que eu criei Pra vocês sentirem como fica essa levada já no groove de samba Com tantã, tamborim, agogô e chocalho e pandeiro Beleza? Bora lá! Beleza? 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 1, 2, 3, 4 E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, se inscreve no canal, já deixe seu like, compartilhe com seus amigos E claro, quero aprender muito mais levadas de timbal Link timbal fácil na descrição, beleza? Bora lá! Valeu!